Fala galera do YouTube, quem fala é o João Vitória e hoje eu estou fazendo mais um vídeo Bom gente, faz muito tempo que eu não trago essa introdução aqui para o canal Muitos de vocês que são mais antigos provavelmente já devem ter ouvido eu falar ela Se você chegou por agora no canal, você perdeu essa fase no qual eu trazia essa introdução Foi bem no comecinho do canal e deixa eu baixar aqui um pouco que o sol está quente na minha cara E essa intro que eu fazia foi bem no começo, como eu havia dito para vocês E agora vocês podem ver que eu estou num lugar diferente, né? Muitos de vocês devem achar que eu sou maluco, mas gente, de verdade, até eu acho que sou meio maluco de estar aqui em cima Mas é porque aconteceu o seguinte Aqui na minha casa essa semana a gente está revitalizando algumas partes, está pintando aqui E aí eu precisei subir aqui para desligar o negócio, para pegar o negócio aqui para eles E aí eu já aproveitei e trouxe minha câmera para começar esse vídeo aqui para vocês, né? Estou num lugar diferente, que eu nunca vim, na verdade eu já vim aqui em cima De um vídeo bem passado aí, que eu vou deixar aqui no quarto aqui em cima Que eu passei 24 horas aqui no telhado Eu trouxe o colchão, trouxe as coisas e montei aqui meio que uma base aqui dentro do telhado E fiquei aqui durante 24 horas Se você gosta desse tipo de vídeo, vale a pena você assistir ele aqui Então acaba esse vídeo e já vai assistir o outro Guys, é o seguinte, hoje eu estou de folga, não sei se eu falei para vocês no vídeo anterior Eu acredito que não, mas hoje eu estou de folga no meu trabalho Então eu vou ter o dia inteiro aí, mas disponível Deixa eu trocar de mão, porque nossa, essa câmera aqui é muito pesada, cara Deve dar uns 3 quilos E aí hoje eu aproveitei, vou aproveitar, né? Para dar uma adiantada em meus objetivos O que eu estou pensando em fazer? Hoje é a tarde, aliás, né? Vamos começar pelo começo Hoje de manhã, daqui a pouco eu tenho que pegar meu irmão Porque eu tenho que levar ele no médico às 11 e poucos da manhã Um retorno que ele vai ter E aí depois disso eu vou almoçar E depois, mais lá para a tarde, eu vou no cabeleireiro Vou dar um trato aqui na minha barba Vou dar um trato no meu visual Porque já faz mais ou menos um mês que eu não corto o cabelo Então já está chegando na hora Vou levar meu irmão juntos também E gente, a vista daqui é sem brincadeira É muito bonita Dá para ver a cidade inteira aqui de cima E é uma das partes que eu acho sensacional aqui da minha casa Olha isso aqui É bonito demais Dá para ver a parte aqui O segundo morro da minha cidade Na minha cidade, para quem não sabe Tem 3 morros, né? São 3 colinas que eles falam Tem até o nome de uma rádio aqui em Franca Que chama 3 colinas FM Por conta disso, né? Aqui em Franca A cidade foi feita em cima, né? De 3 colinas 3 morros aí 3 montanhas Vamos dizer assim E gente, vou descer daqui Porque eu já vim fazer o que eu tinha que ter feito Então vou descer daqui Porque minha perna está até doendo De ficar agachada aqui E também é um pouco Um tanto quanto perigoso, né? Ficar aqui em cima Vai que eu caio, né? Embora que estou em cima do telhado Tente olhar para todo lado Mas mesmo assim é perigoso, né? Então vou descer daqui E lá embaixo eu volto Galera, eu estou aqui embaixo já E agora é o seguinte Eu acabei de subir aqui para cima Eu já desci lá do telhado Fui lá embaixo comigo alguma coisa E já subi aqui para o meu quarto Que agora eu estou saindo Para levar a Zoe para tomar banho Hoje eu decidi levar ela mais cedo Para já terminar com essa tarefa mais cedo E ficar livre depois Então eu vou sair de casa aqui agora Vou lá pegar minha tia Bel Para a gente levar a Zoe lá no pet shop Para tomar banho E aí depois disso O colega meu está ligando Aí depois disso Eu e minha tia A gente vai passar no mercado Para comprar as coisas do risoto Porque hoje à noite Vai vir o pessoal aqui em casa E nós teremos um jantar Deixa eu atender ele aqui Fala, Tílio Ligando de vídeo, cara Que isso, hein? Olha lá o jeito que o cara está, véi Beleza? O cara está pedalando E aí, você está bom? Bom demais Ô, vocês nem me chamou, cara Estou de folga hoje, véi É, não chamei não, né, João? Minha bicicleta está estragada, véi Galera, já saí de casa aqui Levei a Zoe lá no pet shop Também já fui lá no mercado Vou pegar meu tio agora Que a gente está indo ali no lugar Ver se tem esse negócio do parasol Que está quebrado aqui no pretinho Guys, já voltei aqui para casa Cheguei aqui Já fui lá comprar o suporte do parasol do carro E até troquei com meu tio E logo após isso, a gente aproveitou que estava lá perto E já foi lá no açougue para pegar as carnes Para fazer o risoto de hoje à noite Na janta, né? E já estou aqui em casa de volta Depois a gente saiu lá do açougue A gente passou na casa dele Ele foi lá, desaparafusou para mim Já colocou, já trocou E agora está 100% Novinha em folha Como se nada tivesse acontecido com o parasol lá Com o suporte que havia quebrado Agora, eu vou comer uma frutinha Daqui a pouco tem que buscar o Davi na escola Vou ter que buscar ele mais cedo Porque como eu disse para vocês Ele vai ter consulta às 11h20 Então, tem que ir lá buscar ele já já E depois já ir para o médico, né? Eu vou direto Jogando no dia e meia, Davi? Não, não Olha lá O que você jogando? Ité Ité o qual? Sim Ité o 5h Vai dar uma empinada aí para ver É isso, sim Olha, quase Só dá um churro Olha, concentração dele Concentração, cara Está na vida boa Está aqui no ar-condicionado De boa Jogando, né? Davi que eu gravei saltando ali Vamos ver Vai ser Deixa eu ver Vai ser a outra Agora subir aqui, ó E agora? Vamos ver Foi isso Saiu voando Nossa Pelo menos eu vou voltar Galera, já fui, já voltei Já fui lá levar o Davi no médico Já voltei Já até almocei Para vocês terem uma noção E aqui na minha cidade, gente Vocês não tem noção Está muito quente Está muito quente mesmo Não é brincadeira Deve estar sem zoeira Uns 32 a 34 graus Porque está muito quente Está muito quente mesmo Você fica lá fora um pouquinho Já começa a suar Se você anda um pouco mais rápido Dentro de casa Você já começa a suar também Por isso que o Davi está na vida boa Jogando videogame E vocês devem estar se perguntando Nossa, só vou aqui gravar Eu falando dentro de casa Não Não é isso Infelizmente, hoje, né? Só tive que Na correria Pegar as coisas Fazer as coisas, né? E eu esqueci de gravar para vocês De verdade, eu esqueci Estava lá entertido Para fazer as coisas Que eu precisava fazer E acabei esquecendo Mas vou mostrar para vocês O carro que eu fiz Que ficou muito bom Galera, chegando aqui Vou mostrar para vocês O que eu fiz Está vendo aqui Essa pecinha aqui Antes Ela estava quebrada Tanto esse Quanto esse Não sei o que aconteceu Eu acho que bateram a cabeça E aí quebraram essas duas E aí eu fui lá Achei um lugar que vendia Comprei essas duas aqui E meu tio Que foi lá comigo Chegou na casa dele Já trocou Agora está Intacto No vinho em folha Antes disso aqui Ele ficava desse jeito Aqui Assim Ele ficava solto assim Ia para frente Ia para trás Às vezes ficava até atrapalhando Para ver Alguma coisa aqui para cima Aí agora só Colocou aqui Pronto E acabou Gente, vocês tem uma opção Alexa Qual a temperatura agora? Neste momento Está 31 graus Celsius 31 graus, viu? Hoje está 3 graus mais frio Do que ontem Mas mesmo assim Está muito quente, né? 31 graus Vou perguntar até de novo Para ter certeza Alexa Qual a temperatura agora? Neste momento Está 31 graus Celsius 31 graus Celsius Olha o peixinho Aqui está na vida boa, né? Está dentro d'água De boas Nois ação A gente vai buscar o Davi Também já busquei o azul Até chegou aqui E já até foi Bebe água, né? Olha lá a cara mohada dela Ela vem Ficou bonita, ó Olha que bonita Ignora a cara dela Que ela bebeu agora Olha lá, ó Está bonita, ó Olha aí, ó Zoio Eles puxam aqui, ó Vou dar uma folgada Porque deve estar doendo Aqui o zoio dela em cima Aqui, ó Isso aqui É a coisa que a gente pinga nela Porque ela tem Unibus Ela tem deficiência Nas lágrimas, né? E aí você deixar sem pingar Resseca muito os olhos dela Depois dá umas úlceras Por isso que você sempre deixa Bem lubrificado os olhos dela Guys Acabei de chegar da academia Acabei de chegar do treino Não sei se eu tinha falado pra vocês Que eu estava indo treinar agora Mas eu fui lá rapidinho Voltei Deu uma hora de treino Esse horário que eu fui Duas horas Doze e meia É o melhor horário pra se treinar Não tem quase ninguém na academia E eu curti demais Porque uma horinha Consegui fazer tudo Que eu precisava fazer Então foi extremamente produtivo Agora Estou indo lá pro meu cabeleleiro Lá pro Fernandes Melhor cabeleleiro da cidade de Franca Se você curte Um cabeleleiro mais conceitual Um cabeleleiro mais rústico Um cabeleleiro mais moderno Exclusivo É o lugar perfeito O problema é que Os horários deles Por ser desse tipo Por ser um trabalho de excelência Bem concorrido Então é difícil Você achar a vaga lá Como já sou cliente Faz bastante tempo Então eu tenho horário fixo Todos os meses Então vou lá E tá me esperando Gente, eu fui lá no cabeleleiro Voltei e acabei esquecendo De gravar pra vocês lá Não sei o que tá acontecendo Comigo hoje Eu fui em todos os lugares E na hora que eu tava lá Eu esqueci Que eu tinha que gravar pra vocês E na hora que eu chegava Aqui em casa de novo Eu acabava lembrando Que eu tinha que ter gravado Na verdade Isso aconteceu Mais de três vezes hoje Impressionante, cara Sei lá o que tá acontecendo Mas eu de fato Escreci mesmo Não tô brincando Guys, chegamos aqui Do funcional Logo após do cabeleleiro A gente foi lá Hoje já é sábado Comecei esse vídeo aqui Na quinta-feira E agora tô acabando ele Aliás, comecei ele ontem Na sexta-feira E agora tô acabando ele No sábado Tô um pouco cansado Daqui a pouco eu vou lá Procurando jovens Na minha igreja E esse foi Os meus dois dias Essas foram as coisas Que eu fiz Durante esses dois dias Deu pra dar uma descansada Mas agora eu tô cansado Por conta do funcional Mas enfim Deu tudo certo Gente, deixa o seu like aqui embaixo Se você gostou desse vídeo Não se esqueça também De se inscrever no meu canal Pessoas inscritas Recebem todas as próximas Notificações Dos próximos vídeos Se você não é inscrito Você tá perdendo muita coisa Também não se esqueça De me seguir aqui Na minha rede social Aqui no meu Instagram Por conta que o pessoal de lá Sabe muito antes Do que vocês aqui no YouTube O que que vai acontecer E o que que vai sair Então não perca tempo E vai lá de seguir Pessoal, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, falou E até a próxima